E tá a Argentina escondida, porque é de outra área Que se envolve com as cria, com os pit de raça Veio lá dos alemão, nós pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão, nós pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão, nós pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão, nós pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Irmãos, esse aí é o JD do Vendê Ô pai da facção, vitória na terra Elas tão brotando escondida, porque é de outra área Que se envolve com as cria, com os pit de raça Veio lá dos alemão, nós pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão, nós pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão, nós pega Itacavara Veio lá dos alemão, nós pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Veio lá dos alemão, nós pega Itacavara Se ele não gostar, manda vir resolver na bala Taca 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 chega Taca Taca Legenda Adriana Zanotto